Como desativar essa mensagem chata aqui, o limite de dados móveis excedido, você rasta pro lado, clica em configurações, você desativa essa notificação e ela sempre volta. Primeiramente pessoal, você tem que se ligar o seguinte, pra que você desative essa notificação enjoada, você tem que entrar nos seus dados e deixar ele ativado, mesmo que você não tenha crédito, você tem que deixar ativado, valeu pra quê? Pra mostrar a opção que eu tô querendo te mostrar, então se você tiver desativado não vai aparecer, ative e vamos ao vídeo. Um jeito fácil de você encontrar o uso de dados, é o que? Arrasta pra baixo, chega no uso de dados, segura o dedo, pronto. Chegando no uso de dados pessoal, se você prestar atenção aqui ó, uso de dados móveis, arrastou um pouquinho pra baixo aparece ó, tá vendo aqui essa engrenagem aqui do lado aqui ó, de configuração, ela só tá ali porque o uso de dados está ativado. Se eu desativar ó, ela some, é por isso que eu tô dizendo que você tem que deixar ativado, valeu? Ativa novamente e aqui você vai chegar pessoal ó, na configuração, o que é que acontece? O seu limite de dados aqui embaixo pessoal, no caso aqui ó, você vai configurar pra ele te avisar né, pode estar em megabyte ou gigabyte, no caso megabyte é pouco, então geralmente tudo vai alcançar esse limite. E aí vai lhe mostrar, o que é que você pode fazer? Você pode estar aumentando pra gigabyte e botar quanto você quiser aqui, um exemplo. Porém não queremos isso né, nós queremos é desativar essa parada. O que é que você vai fazer? Deixa ele de novo em megabyte pra ficar mostrando ali, pra que vocês entendam que ele ainda vai mostrar. Dados móveis, ligado, liguei. Aí ele chega a mensagem, limite de dados móveis é cedido, pronto. Pra que você desative isso, é simples, definir limite de, tá vendo aqui pessoal, marcadinho como azul aqui, os dados móveis serão desativados quando o limite específico for atingido. Não, eu não quero isso. Aí a partir disso aqui, que eu desmarquei essa opção, ele não vai me mandar mais notificação de limite de nada, pronto, valeu? Agora o que é que vamos fazer pra encontrar isso aqui, se você não achar desse jeito simples? Nós podemos procurar pessoal, pelo finder do celular, arrasta pra cima e já aparece aqui ó, pesquisar telefone. Então aqui já vem o uso de dados, pronto. Clico aqui, uso de dados, uso de dados móveis. Aí ele vai abrir, quando ele abrir, ele já tá abrindo aqui em uso de dados móveis, vai mostrar quem tá usando. E aqui novamente vamos entrar na parte da configuraçãozinha e desmarcar. Se você não encontrar por aqui pessoal, o que é que você vai fazer? Você entra em configurações e aqui em cima vamos digitar dados, uso de dados. Pronto, do mesmo jeito chegamos aqui, porém de uma maneira diferente. Descemos um pouquinho, abaixo de dados móveis que está ativado, você vai encontrar o uso de dados móveis. Clica novamente e aqui novamente a mesma opção. Se eu marcar, por padrão ele já vem limite de dados 5 gigas. As pessoas mexem, não sabem né? Acaba botando, não chegou notificação, mas quando eu definir aqui ó, pronto, chegou, tá vendo? Ó, limite de dados móveis excedido. Quero tirar, pum, arranquei. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer o canal, valeu pai! E aí